Já de volta do comercial, agora nós vamos conversar então com a doutora Fernanda. Quem não conhece o Delegado da Mulher agora passa a conhecer uma jovem menina de 31 anos e que é de Moarama. Eu fico muito feliz de saber que ela está em casa, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, eu agradeço o convite, a oportunidade. Eu que estou feliz de receber hoje, muito bom mesmo. Você, uma menina de 31 anos, falar assim, porque ela é bem jovem, como que os homens te veem como Delegada da Mulher? Respeito total, trozamento? Eu entrei muito nova na Polícia Civil, né? Eu era a Delegada mais jovem do Estado, a época, com 24 anos, Delegada mais jovem no Paraná. E eu não havia trabalhado. Saí da faculdade, prestei o concurso ainda durante a faculdade, né? Me formei na Universidade Estadual de Maringá. No quinto ano, resolvi fazer a prova, porque na minha família, meu pai é escrivão de polícia aposentado. Ele tinha o sonho de ser delegado. Ele se formou em Direito para fazer o concurso, porque é um requisito, que não é o pré-requisito ser a formação jurídica. Mas ele veio a falecer num acidente de carro, até em serviço, em 1998, e não conseguiu prestar o concurso para delegado. E minha mãe também é escrivão de polícia aposentado. Trabalhou aqui, moro por muito tempo. A vida. E surgiu a oportunidade. Coincidentemente, ele estava no quinto ano da faculdade, já poderia prestar a prova, né? Já vinha estudando, não especificamente para delegado, mas para várias carreiras jurídicas. Mas era um dos meus objetivos e uma das minhas opções. Principalmente por ter essa história da minha família na polícia civil. Exato. E aí fiz a prova, fui convocada em 2016, e assumi a Delegacia da Mulher de Paranavaí. Sempre quis trabalhar em Delegacia da Mulher, por ter uma afinidade com o tema. Claro. E no começo foi um pouco difícil, por ser muito jovem, ter que coordenar uma delegacia com pessoas que já são policiais, são mais velhos, né? Até na questão de gestão de pessoas. Já tinha uma história, né? Exato. Na questão de gestão de pessoas é um desafio também, para você passar credibilidade, né? Eu entrei muito jovem, mas aos poucos as pessoas viam o trabalho. Se o trabalho é sério, se você está ali se dedicando, né? Você ganha a confiança das pessoas. Então, dos meus colegas de trabalho em Paranavaí, eu guardo boas recordações. Fiquei lá por mais tempo até do que talvez deveria. Do que eu previsto. Poderia ter voltado antes para o Marama, mas a gente tinha uma conexão muito grande com os servidores de lá, então eu tinha o respeito da equipe. Da população também, aos poucos a gente vai falando, participando de programas como este, né? A população passa a conhecer o trabalho da delegada e da delegacia da mulher. Algumas pessoas, às vezes, durante ocorrências policiais, homens se alteram sim. Já passei por situações de homens questionar o trabalho do policial, né? Inclusive o meu. Mas cabe ao policial se impor legalmente. Então, sempre fiz questão de ter bastante calma, porque eu acredito que você não vai ganhar no grito, né? Mas se impor e se venha a desobedecer e ofender o policial no caso do delegado na função, Tem lei para isso? Tem um crime de desacato, né? Alguns já foram autados por desacato por conta desse comportamento. Viu? Vamos cuidar. Todo mundo tem seu espaço. Estuda para isso. Sim, exato. Agora, eu até convidei você para o programa por motivo até de feminicídio, né? Por acontecer tanto. O que que leva as pessoas a isso? Porque eu vejo o Tatu, às vezes, fala assim, Terminou o casamento, terminou o namoro, cada um segue a sua vida. Porque a partir do momento que um chegou para o outro e falou assim, Ah, não dá mais, né? Vamos separar, vamos seguir cada um a sua vida. Mas uma das partes, às vezes, não aceito e parte para a violência. Até na hora, ali no momento, ele pode aceitar. Vamos falar assim mais ou menos numa boa, né? Da boca para fora, mas o coração está explodindo. E depois ele começa uma perseguição. Vamos falar, porque isso aí não é só com homem não, viu? Isso é com homem, mulher e assim por diante. Mas eu acho que a incidência maior é homem, né? Sim. Os índices estão aí, né? O maior tipo de violência contra a mulher é violência doméstica. Ocorre dentro do âmbito familiar, doméstico, né? Nós temos números altíssimos no Zinho Morama. Ano passado, nós solicitamos ao Judiciário mais de 400 medidas protetivas só na comarca de Morama. Nossa, uma cidade pequena. Por ano, nós recebemos mais de mil BOs, registros de ocorrência, relacionados à violência doméstica com a mulher contra a mulher. É um número muito alto. Por volta de 40% da demanda das cidades no estado do Paraná é de violência doméstica. Então, a Delegacia da Mulher é responsável pela investigação de boa parte dos crimes que ocorrem na localidade. Nos plantões policiais, a violência, os casos de violência doméstica são recorrentes. Não é raro, eu também atuo no plantão policial atendendo todos os casos e as situações de violência doméstica são recorrentes, principalmente no período noturno. Finais de semanas, por quê? Por conta do uso da bebida alcoólica também, que acaba potencializando essas situações de violência. Muitos dos autores são alcoólatras e não aceitam tratamento. E a situação é que alguns não aceitam o termo do relacionamento afetivo, têm aquele pensamento de posse, têm o direito sobre a mulher e passam a persegui-la. A perseguição às vezes se torna uma ameaça, vai para a violência física. É o ciclo da violência, né? E os índices de reincidência são altíssimos, né? Nesses casos, porque nesses casos nós temos as mulheres que vão até a delegacia noticiar uma ameaça, mas, ah, eu vou dar uma segunda chance. Retoma o relacionamento afetivo, aí passa alguns meses, está na delegacia de novo para solicitar uma nova medida protetiva, né? É o ciclo da violência, conhecido ciclo da violência, que se repete. Ciclo da violência e vicioso, né? Vicioso. Isso, infelizmente. Bom, deixa eu... Eu anotei umas perguntinhas aqui, eu anotei umas perguntas para ela. Quem tem direito a medidas protetivas de urgência no caso? No caso da Lei Maria da Penha, que é a lei que rege a violência doméstica e familiar contra a mulher. São as mulheres, né? As pessoas às vezes acham, ah, o homem tem direito a medida protetiva? Pela Lei Maria da Penha, não, né? Quem tem direito às medidas são as mulheres. Contra quem? Contra o autor da violência, que deve ser o marido, o ex-companheiro, o avô, o pai, na relação familiar de parentesco, na relação doméstica, aquelas pessoas que às vezes não têm o vínculo de parentesco, mas moram na mesma residência. Por exemplo, numa república, uma mulher via ser agredida por um colega que compartilha o domicílio, também cabe a medida protetiva. E nas relações íntimas de afeto, aquela que eu citei, né? De relação conjugal, relação de união estável, nessas situações. Agora, se um vizinho vem ameaçar a vizinha por um desentendimento ali ocasional, não cabe a medida protetiva da Lei Maria da Penha. Então, a Delegacia da Mulher de Morama atende os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não são todos os crimes contra a mulher. Então, tem até a medida protetiva. Por exemplo, eu não sei como que chama todo esse processo, mas ela vai, ela registra a agressão e tudo mais. Daí a pessoa não pode se aproximar dela. Ela vai fazer parte de um documento, né? Por escrito. E já aconteceu dela estar munida de documentos e tudo. E mesmo assim, ser assassinada pela pessoa, né? Exato. Quando há um descumprimento, a medida protetiva é uma determinação judicial, que geralmente impõe o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato entre as partes, a fixação de uma distância mínima entre as partes. Há várias espécies de medidas, mas as mais comuns são essas, né? E nesse caso, quando há um descumprimento da medida protetiva, a orientação é que a pessoa procure a delegacia da mulher para comunicar o descumprimento e cabe à delegacia comunicar ao juiz. Aí pode ser decretada a prisão preventiva desse autor da violência para evitar que ele seja, pratica um crime mais grave. E também pode haver a fixação de pena de multa, né? Para que doa no bolso desse autor da violência. Ele é advertido por vezes o juiz fixa uma multa, por exemplo, 300 reais, se o senhor venha a descumprir mil reais, de acordo com a condição econômica do autor, né? Então, é sempre importante noticiar o descumprimento. Se ela foi na delegacia e tem a medida, ele descumpriu por telefone, manda mensagens, não pode manter contato por qualquer meio de comunicação. Noticie o crime à delegacia, né? Para que não se torne uma situação ainda mais gravosa. A partir de que momento que ela pode perder a proteção dela? No caso da medida protetiva? É, da medida protetiva. A orientação é que ela também não pode se aproximar do autor da violência. É distância mesmo. É, mas assim, se ela aceita ele, retoma o relacionamento afetivo e eles vêm a terminar, o entendimento que vem preponderando é no sentido que ela recusou tacitamente a proteção que lhe foi conferida. Portanto, nesse caso, não é, ah, quando eu briguei, eu terminei, a medida vai estar valendo. Não, pediu a medida, tem que haver separação. Se ela retoma o relacionamento afetivo, isso pode influenciar no posicionamento do próprio judiciário, né? No caso da construção de uma nova medida, ou se essa medida está válida ou não. Então, a orientação é que ambas as partes permaneçam, né, distantes. É lógico que quem tem a determinação judicial é contra o homem, ele que não pode se aproximar. Mas a mulher também não pode permitir uma aproximação e manter o contato, né, com esse agressor. E atrasa o agressor no caso. Exato. Então, cada um no seu quadrado. Exato. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a doutora Fernanda. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Vamos continuar, então, batendo papo aqui com a doutora Fernanda Bertoco Melo Ela que é delegada da mulher aqui na cidade de Moarama, né? Hoje ela que está na delegacia da mulher Quais os crimes de maior incidência na nossa região? Aqui na comarca de Moarama Que abrange a cidade de Maria Helena Douradina Perobal Os casos de maior incidência são de ameaça É o maior crime noticiado na delegacia Muitas pessoas acreditam que só a violência física é o crime, né? Por vezes nós interrogamos o autor da violência Ele, não, eu não pratiquei nenhum crime Eu não bati nela, né? Eles acreditam só a agressão física que seria o crime Mas não, ameaça, proferir um mal Causar um mal grave, injusto à vítima Ameaçar de morte, ameaçar agredir, ameaçar os familiares Isso é um crime E é o crime mais noticiado aqui na comarca de Moarama, né? Que depende da representação da vítima O inquérito só continua se ela representar criminalmente Então ela pode solicitar a medida, mas não Muitas não querem dar continuidade no procedimento criminal Para que ele responda penalmente Para que ele cumpra a pena por esse crime E muitas solicitam apenas a medida protetiva Também nós temos os casos de crimes contra a honra Principalmente agora com o uso da internet, né? Os meios de comunicação social Injúrias, ofensas contra a mulher Isso também geralmente é documentado através das redes sociais É um crime muito noticiado aqui na comarca de Moarama E também os casos de agressão física São as situações de lesões corporais Que a mulher passa pelo Instituto Médico Legal Para o exame pericial, né? Tem todo um trâmite aqui na delegacia Vamos lá O que que se enquadra no feminicídio? O que seria o crime de feminicídio? O feminicídio é um homicídio qualificado É um homicídio com uma pena mais elevada Pelo fato do autor ter praticado o homicídio contra a mulher Por razões de gênero feminino O que seria isso? Na situação de violência doméstica familiar Que eu acabei de explicar E também nas situações de menosprezo à mulher A condição de mulher Por exemplo Ah, eu fui promover A mulher ganhou a promoção Um homem estava concorrendo com a mulher no meio de trabalho E ela foi promovida Ele acredita que ela não mereça a promoção Por conta da... Pelo fato de ser mulher Então ele vem a praticar E ceifar a vida dessa mulher Se ele não tivesse direito nenhum Exato Ele pratica o crime de feminicídio Mas nos casos mais comuns Seria o caso de violência doméstica contra a mulher Relações de afeto A maior incidência A maior incidência Mas não seria qualquer homicídio contra a mulher Seria nesses dois casos De violência doméstica familiar E menosprezo à condição de mulher Matar pelo fato de ser mulher Seria nessas hipóteses Já sempre houve o crime de homicídio Porém não havia essa denominação Foi inserido em 2015 Então passa a ter uma pena mais elevada Por matar Tirar a vida da mulher Nesse contexto de violência doméstica familiar Os números são elevadíssimos Altíssimos Em Moarama nós tivemos dois casos Um consumado Um feminicídio consumado recentemente Agora em 2023 E no mês de abril Nós tivemos uma situação Que repercutiu também Que foi investigada pela Delegacia da Mulher Um homem Na estrada Pavão Aqui no município de Moarama Efetuou cinco disparos De armas de fogo Sendo que Dois desses disparos Atingiram As costas da vítima E o queixo De raspão Dessa vítima E ela sobreviveu Por um milagre Veio sobreviver E a Delegacia da Mulher No dia 2 de maio De 2023 Efetuou A prisão preventiva Desse autor Depois Ele estava foragindo Agora? Há pouco então? Há pouco tempo E ela veio sobreviver Não tinha histórico de violência Ela afirmou Que ele não era agressivo Porém fazia uso De bebida alcoólica E nunca pediu A medida protetiva E ele veio Num momento Acho que não precisa De fúria Veio a efetuar Esses disparos Porque não aceitava O pedido de separação O pedido de divórcio Gente, que triste Graças a Deus Isso é um milagre de Deus Não é para ela sobreviver Sobreviveu E nós conseguimos Investigar Ouvimos testemunhas E principalmente Localizar E dar cumprimento A Delegacia da Mulher Pediu A prisão preventiva Desse autor Ele foi preso Recentemente Está aí Aguardando O final do processo Vai a júri popular Aqui em Marama Graças a Deus Graças a Deus E agora já encontraram Ele também São esses dois casos Aqui no município No ano de 2023 Porque a maior incidência Tudo gera É o ciúme É o ciúme É o amor Acha que ama Às vezes Porque quem ama Não mata Eu sempre falo Sentimento de posse É, sentimento de posse Acho que a mulher é sua E eu faço dela O que eu quiser Se ela quiser trabalhar Eu deixo Se não quiser Eu não deixo E assim vai Isso, correto Nesses casos Nós São, assim Às vezes Uma briga Que nós julgamos Como banal Gera uma situação De crime De ameaça Às vezes Por um motivo Ali Uma discussão Vem a gerar Um feminicídio Que é o crime passional Que ele vem a praticar Às vezes No momento de fura Às vezes Ele é deliberado Ele já pensa Que vai fazer isso Mas muitas vezes É no momento Da discussão acalorada Que vem a praticar Esse crime Às vezes Tem acesso à arma Como nesse caso Ele tinha acesso a uma arma irregular Que estava na propriedade Que é uma propriedade rural E veio efetuar esses disparos De arma de fogo Quanto a sua própria esposa Eles eram casados Há 15 anos Nossa É uma história Uma história Filha Tem um adolescente Então nessas situações Vem a praticar Um crime Dessa gravidade E você fala A vida da pessoa Que conviveu Há mais de 15 anos Numa situação Dessa Quanto Qual a pena Uma pessoa dessa Pega Mais ou menos Ele pode recorrer Pode recorrer Depende Não deveria Depende Da situação Cabe ao juiz Mensurar a pena No caso Ele vai ao tribunal Do júri Se for condenado Pode pegar mais de 20 anos De prisão Mas depende Se ele é residente Da idade Da forma Como ele efetou Os paros Então são várias circunstâncias Que influenciam No cálculo Da pena Mas nesses casos São situações graves Um homicidião Dos crimes Com a pena Mais elevada Na legislação brasileira Então tende a cumprir Uma pena alta Por esse crime Eu acho que tinha que ter Umas penas Bem mais severas Para essas coisas Para esses casos De feminicídio Exato A lei de 2015 Veio aumentar a pena E aumentar a repressão Nesses casos Também concordo A punição tem que ser Compatível com a gravidade Do crime Porque na delegacia Da mulher Também nós Investigamos os casos De estupro De vulneráveis Que são os crimes Contra criança e adolescente Além da delegacia Da mulher Nós trabalhamos Com os casos De criança e adolescente São crimes também Vem com penas altas Que nós vemos Os autores ali Desses crimes Sendo condenados A penas Bastante altas Agora no caso Do alistir Por exemplo Que eles se vestem Como mulher Tudo o que eles fazem É igual a uma mulher Mas ele é homem E como que fica Toda essa situação? Então a orientação Da polícia civil Do ministério público Do estado Do Paraná E do próprio Poder judiciário A nível nacional É atender mulheres trans Aquela pessoa Que se identifica Como mulher Às vezes não tem Não houve alteração No registro civil Não mudou o nome Não passou por uma cirurgia De redesignação sexual Mas se identifica Como mulher socialmente Ela pode ser atendida Na delegacia da mulher Aqui em Maram Não são tão comuns Eu trabalhei seis anos Em Paraná E nós tivemos um caso Ela se identificava Como mulher Perante sociedade E não alterou O registro civil O nome era O da certidão de nascimento Solicitou a medida protetiva Contra o seu companheiro E foi concedido O juiz concedeu E o Marama Desde que eu estou Dez meses aqui Não tive nenhum caso Mas a orientação É procurar a delegacia Da mulher Agora se for um homem Homossexual Ou um Que se identifica Como homem socialmente Que esteja Num relacionamento Homoafetivo Aí no caso Não é a delegacia da mulher É procurar A sétima subvisão Policial Não que o caso dele Não vai ser investigado Só não vai ser investigado Pela delegacia da mulher Os trâmites Vai ser por lá Não vai ser na delegacia Da mulher Porque Eles querem Que seja na delegacia Da mulher Tudo Porque acontece também Muitos assassinatos A respeito Disso De brigas De dois rapazes Trans Se matarem Ou matar um Ou coisa parecida Como que fica toda Esta situação Se for mulher trans Que se identifica Como mulher O crime vai ser Feminicídio Corre trans Normalmente Mas se for um homem Homossexual Aí não é hipótese Feminicídio Não é hipótese Da lei Maria da Penha Que só tutela A mulher Então nesses casos Ele tem a proteção Do código penal Toda a legislação Porém Não específica A mulher Exatamente Bom Nós estamos chegando Ao final do nosso bate-papo Com a doutora Fernanda Delegada da mulher Foi um prazer muito grande Poder recebê-la Você não é parente Da prefeita Bertoco Lá de Cruzeiro do Oeste Sim Sim, minha tia É tua tia? É minha tia Gosto muito dela Muito bacana E já estivemos lá Já fiz matéria Com ela também Ah, bacana Manda um abraço Pra ela Manda Eu imaginava Que poderia ser parente Bom Você Delegado Da família Você tem um irmão Que é advogado E você tem uma irmã Que é psicóloga Eu até brinquei com ela Falei assim Tem uma psicóloga Aí pra organizar um pouco Né Os pensamentos Porque é duas É duas profissões Que Né Que mexem Com assuntos polêmicos Exato Né Sim Eles Trabalham Aqui moramos Minha irmã Trabalha com crianças autistas Né Que nasce da Minha irmã É psicóloga Milena Ela trabalha com crianças E está se especializando na área Minha irmã é advogada Mas não trabalha na área criminal Né Já na área civil Nós não temos muito contato profissional Estou aqui há dez meses Na frente da delegacia da mulher E pretendo continuar Né Sou daqui Vim pra Com certeza Vamos torcer pra isso Me aposentar aqui na cidade Se tudo correr Transcorrer bem Eu gosto de trabalhar na delegacia da mulher Gosto de trabalhar com crianças e adolescentes Eu acho que tem Tem bastante serviço Não é todo mundo que se identifica Né O volume é grande A equipe da delegacia da mulher é muito boa É Obviamente que muitas pessoas vão até a delegacia Às vezes querem resolver situações Que não são resolvidas na delegacia Nem sempre saem satisfeitos Porque a lei não permite Que nós resolvemos Todas as situações na delegacia Nós só investigamos o crime Mas eu confesso que estou muito feliz com a equipe São várias estagiárias também Do curso de direito aqui em Morama A equipe é grande? É São policiais São quatro policiais Mulheres? São duas mulheres e dois homens Tem que ter homem, né? Tem que ter também Eles ajudam e fizeram um curso de capacitação Eles não fazem um atendimento O atendimento é feito só por mulheres Né É o que está previsto na lei Então a gente sempre busca se readequar a isso E tem as meninas que estão lá Do curso de direito E sempre a nossa prioridade É o atendimento ao público Se tiver Eu sempre falo Se tiver alguma crítica negativa Estou aberta Para a gente melhorar o atendimento Claro, sempre Porque a Polícia Civil está para servir Eu tenho esse pensamento, né? Claro E a gente se coloca à disposição, né? O que precisar A delegacia está ali, né? Para tentar auxiliar as mulheres que precisam, né? E melhorar também a rede de proteção aqui em Morama, né? Nós temos o CRAM também Da município que faz o serviço de orientação De acompanhamento psicológico, né? Que o nosso objetivo é que não só a delegacia funcione Mas toda a rede de proteção funcione Para conferir um atendimento humanizado Um atendimento razoável Um atendimento que essa mulher em situação de violência merece Verdade Mas eu faço fotos que dê tudo certo Já está há dez meses O pessoal já está acostumado com ela Ela dá a entrevista Então isso é bom para a gente Porque nós precisamos sempre de informação A respeito do que está acontecendo Principalmente com as mulheres aí, né? Nosso time Então nós sempre torcendo que esteja tudo bem, né? Obrigada por ter vindo Que Deus abençoe grandemente Amém E seja bem-vinda Seja bem-vinda à casa, né? Ela veio para casa Então é bom ficar em casa E morar com os pais, né? De preferência Sim Morar com a família É tudo de bom Muito obrigada Eu agradeço pelo convite E pela oportunidade De apresentar o nosso trabalho De falar sobre o trabalho da Delegacia da Mulher Até qualquer momento Eu vou para o comercial E nós temos uma culinária bem gostosa Nós vamos fazer cri-cri O amendoim cri-cri Com canela em pó É uma delícia Vocês vão adorar Música 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 Música